O meu pão é 50, 50 no meu pão, tá muito bom, tá muito bom Essa vida é difícil, vai, a minha vida tá difícil Tudo que passa, tu aviso, vai, a sua presa, tu aviso Mamá, reza todos os dias por mim Porque um dia vou vencer Eu sei que um dia vou vencer Sei que um dia vou vencer Ah, 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 ah Ah, 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 ah Cook-e em, ah, ah, ah Ah, ah, ah ah Usinho lankenda Ah, ah 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 Usinho lankenda Tata nzambi mfuila nkenda Kana mbinza kulwe Ya fuko nitu Engwe kiozi Pasizame imona nga Kana mbinza kulwe Ya fuko nitu Engwe kiozi Mnuna dilan pasizame Mnuna dilan pasizame Mnuna dilan zingukyame Mnuna mwai dilanga Mnuna kwamaya kondomutu Mnuna kwamaya kondompangye Ekwe kia di kintona Engwe kia di ye kintona Engwe mnuna dilan kwame Engwe papa dilan kwame Engwe mnuna dilan kwame Ay 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 ay, yo No sigo la agenda Yo sigo, no sigo la agenda Ahhh... No sigo la agenda Yo sigo la agenda Ahhh ahh resistant No sigo la agenda Yeah ahhh ahhh, no sigo la agenda Mãe de lãngue, 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 Mãe de lãng